Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar esse apartamento na Vila Invernada, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando aqui, nós temos a sala, aqui nós temos a varanda, a vista, esse imóvel fica no quarto andar, sala novamente. Ao lado da porta de entrada, nós temos o banheiro, aqui o quarto número 1, quarto número 2, aqui nós temos a cozinha, e após a cozinha, a área de serviço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações, entrem no site do quinto andar.